Essa canção Uma declaração de amor Romântica Sem procurar a justa forma Do que me vem de forma assim tão caudalosa Te amo Te amo Eternamente Te amo Se me faltares Nem pures Eu morro Se é pra morrer Quero morrer contigo Minha solidão Se sente acompanhada Por isso as vezes sei que necessito Teu colo Teu colo Teu colo Eternamente Teu colo Quando te vi Eu vi que estava certo De que me sentiria descoberto A minha pele A minha pele Vai desfim Eternamente Eternamente De amores Se alguma vez Olhe o teu rosto E digo A ventania Eternamente Eternamente E 2006 Yolanda, Yolanda, eternamente Yolanda Eternamente, Yolanda Eternamente, Yolanda Yolanda, Yolanda